Mostrando meu treino de perna em casa. Primeiro eu começo realizando a flexão plantar para trabalhar a panturrilha. Como é um ponto fraco, eu gosto sempre de deixá-la no início do treino para enfatizar mais. Também realizo de forma unilateral para intensificar o exercício e assim realizar a progressão de carga. E logo em seguida realizo essa flexão plantar com o corpo inclinado para alongar bem o músculo. Logo após eu realizo o agachamento sumô. Eu ponho bastante peso, pois é o exercício mais fácil para adicionar carga no treino de perna em casa. O próximo é o agachamento livre. Logo após o agachamento búlgaro com dois halteres. Já estava bastante fadigado, por isso não conseguia realizar com a execução melhor. Obrigado.